Olá, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso falou com a imprensa após reunir-se com o líder indígena Raoni Metuquitiri em Brasília. Veja como foi. Estou aqui acompanhando o secretário executivo do Ministério, Márcia Pellegrini, a presidenta da FUNAI em exercício, Maria Augusta Cirati. Dizer a vocês que nós tivemos agora uma reunião com o cacique Raoni extremamente positiva. Raoni nos apresentou todo um conjunto de preocupações em relação ao papel da FUNAI, em relação à questão dos povos indígenas em geral. E nós esclarecemos a ele que em nenhum momento é a visão do Ministério da Justiça de enfraquecer a FUNAI. Ao contrário, nós queremos fortalecê-la, nós queremos ter um processo de demarcação de terras mais aperfeiçoado, o que diz respeito exatamente à demarcação de terras dos povos indígenas, e que, portanto, em nenhum momento o que se quer é o descumprimento da Constituição Federal ou o não reconhecimento daqueles que são os direitos indígenas. Dissemos que nós queremos fazer isto sem conflito, dissemos que queremos fazer isto de uma maneira harmoniosa com todos os interessados neste processo. Acho que, portanto, foi uma reunião extremamente positiva. O cacique Raoni colocou suas posições, entendeu as nossas e acho que, cada vez mais, nós estamos buscando este diálogo que é imprescindível para que nós possamos ter a satisfação dos direitos dos povos indígenas e dos direitos daqueles que, evidentemente, têm situações que gravitam em torno destas demarcações. Em síntese, basicamente foi isso a reunião. Estou aberto a responder às perguntas que vocês tiverem interesse. Ministro Emerson Fraga, do Canal Rural. Bom, queria que o senhor comentasse os protestos que foram realizados hoje pelos produtores rurais em vários estados do país, que fecharam, inclusive, estradas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esses protestos. Na verdade, nós temos tido manifestações de lado a lado na questão da demarcação das terras indígenas. Nós temos tido manifestações dos povos indígenas, temos tido manifestações de fazendeiros. E quando as manifestações, elas são feitas de forma pacífica, harmoniosa, e não ferem interesses da coletividade, não há por que nós termos qualquer posicionamento contrário. Nós não podemos aceitar a violência, nós não podemos aceitar o prejuízo de direitos da coletividade em nenhum momento. Então, portanto, o que eu peço e volto a pedir é que nós tenhamos uma situação de busca, de pacificação da questão indígena. Nós não teremos a solução desse problema com medidas radicais, não teremos a solução desse problema com violência, parta de onde partir esta violência. Nós teremos, a semana que vem, uma reunião muito importante em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de que possamos sentar na mesma mesa representantes dos povos indígenas, representantes dos fazendeiros, o governo federal, o governo estadual, a magistratura, o Ministério Público, para encontrarmos qual a melhor maneira de pactuarmos um entendimento definitivo sobre essa questão das terras indígenas. Não dá para que as coisas continuem como estão, mas também ninguém pode resolver sozinho esse problema. Nem o governo federal, nem o governo estadual, nem a magistratura, nem o Ministério Público e nem os representantes, seja dos povos indígenas, seja os representantes dos fazendeiros. Então, a ideia é sentarmos todos, analisarmos as teses existentes, analisarmos as alternativas para que nós possamos, em torno de uma pactuação, resolver o problema. E eu acredito muito que se nós encontrarmos uma solução, uma saída, um cronograma que busque, dentro das diversas alternativas existentes, resolver esse conflito em Mato Grosso do Sul, talvez este possa ser o parâmetro para nós podermos resolver esse problema em todo o país. Ministro, boa noite, Cláudia Gonçalves, da Derecon. Eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta aqui, que, na verdade, a gente não tinha muito combinado, mas com relação às investigações do índio que morreu assassinado recentemente, dois dias atrás, o senhor já tem alguma informação sobre como andam essas investigações? Veja, em relação, nós temos três situações indígenas recentemente que foram intimadas em circunstâncias completamente diferentes. Tivemos um indígena na Operação Eldorado, no enfrentamento com o cumprimento de uma ordem judicial pela Polícia Federal. Tivemos um indígena também no cumprimento, vitimado também no cumprimento de uma ordem judicial na Fazenda Buriti, em Mato Grosso do Sul. E tivemos uma situação em Ponta Porã, na região de Ponta Porã, em que um indígena, ele foi vitimado por um confronto aí, não com o órgão policial, mas com outra pessoa. A informação que tive hoje à tarde é que o suspeito da morte desse terceiro indígena, desse último caso, estaria preso. É a informação que tive, embora não possa, não tive condições de pegar mais detalhes sobre o fato. Em relação às duas outras mortes de indígenas, o que eu posso te afirmar é que a Polícia Federal faz uma investigação, através de um inquérito policial, bastante minuciosa, bastante cuidadosa, para que os fatos fiquem esclarecidos e que, evidentemente, se houver situação de configuração criminosa naquilo que for apurado, a sanção penal possa ser aplicada. A outra pergunta é com relação a São Paulo, né? Ontem, aqui na inauguração daquele centro de comando, a presidente Dilma disse que muitas vezes se usa mais violência para reprimir a violência. E o senhor falou depois ali para a gente que o governo federal estaria disposto a ajudar a polícia estadual, o governo estadual, caso fosse necessário para reprimir ou para combater violência e tal. Agora, os excessos estão sendo só por parte dos manifestantes? A polícia não está se excedendo? E o que o governo federal vai fazer diante disso? Veja, é muito importante precisar as circunstâncias e os fatos. Pessoalmente, eu vi dois momentos nessa situação. Eu vi um primeiro momento, na quarta-feira, em que alguns manifestantes, eu não quero dizer todos, incorreram em prática de atos inaceitáveis, violentos, atos de vandalismo. E foi em relação a esse episódio da quarta-feira que eu cheguei a me manifestar dizendo que a violência era inaceitável, que nós temos que reconhecer sempre, e isso é muito importante, o direito de livre manifestação, ele está garantido na Constituição e uma conquista do Estado brasileiro. Nós temos que ter a liberdade de poder expressar as nossas opiniões, a liberdade de podermos nos manifestar. Mas que, evidentemente, essas manifestações não podem ser marcadas por violência ou por vandalismo, porque aí sim haverá uma infração à lei. Porém, a noite de ontem, no início da noite de ontem, nós tivemos uma situação que, evidentemente, nós também não podemos aceitar. Para mim, do que vi de imagens, do que recebi de informações, houve, sim, situações de violência policial que consideram também inaceitáveis. Ou seja, não me parece correto que a polícia pudesse atingir pessoas com, pelo menos, as imagens e os noticiários dos jornais mostram hoje. Foi por essa razão que, há pouco, numa entrevista, elogiei a iniciativa do secretário Grela de São Paulo de abrir uma apuração para verificar se houve abusos e, portanto, punir os responsáveis. Nós não podemos aceitar a violência, não importa de onde ela parta. Não importa se ela vem de manifestantes que excedem os limites do direito de manifestação, como também não importa se vem da autoridade policial, que age de forma contrária ao que a lei determina. A polícia tem o dever de, claro, conter abusos, mas nunca agir de forma arbitrária ou de forma violenta. É por isso que policiais são treinados, recebem um treinamento justamente para que possam, nessas situações, se comportar dentro da que a lei manda. Garantir a liberdade de expressão, garantir a liberdade de manifestação, não permitir que abusos sejam praticados por aqueles que se manifestam, mas também não incorrerem abusos que possam ser violência contra o direito dos cidadãos. Eu acho que é esta situação de equilíbrio que nós temos que necessariamente registrar. E, portanto, acho que tudo tem que ser apurado. E me congratulo com o governo de São Paulo por ter aberto uma sindicância para apurar. E espero que, efetivamente, comprovada esta ocorrência de abusos, se aplique com rigor às penas da lei, porque nós não podemos aceitar a violência policial num Estado democrático como esse que nós vivemos. O governo federal vai cobrar isso do governo do Estado de São Paulo? Veja, não me cabe cobrar absolutamente nada pelo seguinte aspecto. Aquilo que nós verificamos em São Paulo diz respeito às competências estaduais. Eventuais delitos que tenham ocorrido lá, como o delito de dano a bens públicos e outros, são da órbita estadual. Da mesma forma, questões disciplinares e punitivas por esses excessos, eventualmente existentes por policiais, são da órbita estadual. A União, o governo federal, não pode intervir nisso, sob pena, evidentemente, está ferindo a autonomia do Estado. Mas o que eu posso afirmar a vocês, como afirmei ontem, é que o governo federal acompanha esses fatos e por que acompanha? Essa é uma pergunta que me foi feita. Se não é competência do governo federal intervir diante de delitos que devem ser apurados pela Polícia Estadual, o que faz o governo federal? O governo federal acompanha justamente porque nós temos responsabilidades nacionais. Todos os fatos de segurança pública devem ser acompanhados por nós, especialmente quando estamos na véspera de grandes eventos, onde nós temos que acompanhar todos os fatos através do nosso serviço de inteligência. E, evidente, sempre que um Estado necessitar do nosso apoio, seja naquilo que for, o governo federal está à disposição para apoiar. Hoje, também vários jornalistas me perguntavam que tipo de apoio o governo federal pode dar ao Estado de São Paulo. Vejam. o apoio que o Estado achar dentro das nossas condições que nós podemos dar. Não creio que São Paulo precise de efetivo. Se precisar de efetivo policial, nós temos a Força Nacional, nós temos a Polícia Federal para ajudar. Mas eu não creio que São Paulo necessite de efetivo. São Paulo tem o maior efetivo de policiais do Brasil. O seu efetivo é superior, inclusive, ao da Marinha ou da Aeronáutica. Então, portanto, não acho que a questão ali seja de um auxílio de efetivo. Mas nós podemos auxiliar de outras formas. Se, caso, o governo estadual quiser, isso não vale só para São Paulo, vale para qualquer governo que ache que isso é necessário. Podemos auxiliar na questão dos serviços de inteligência policial. Nós podemos somar também para questões desse tipo, para entendermos os movimentos, para que possamos ter as situações de análise adequadas. Como também podemos ajudar na mediação de conflitos. A Força Nacional tem uma expertise indiscutível para a atuação nesses casos de distúrbios civis, de conflitos na área civil. Nós temos instrutores que treinam nossos homens e que eles são especializados nessa situação. É por isso que, muitas vezes, os Estados nos pedem a intervenção da Força Nacional. Às vezes, nem tanto pelo efetivo, mas para que nós possamos atuar na mediação. A Força Nacional é uma força de pacificação. E nós temos como auxiliar nesta área, mas, evidentemente, se o Estado necessitar. Então, situações desse tipo, seja por serviço de inteligência, seja com os nossos homens e mulheres que foram treinados em mediação, nós podemos auxiliar. Mas, para isso, o Estado tem que desejar, tem que sentir a necessidade. Claro. Então, foi nessa perspectiva que ontem eu mencionei, a possibilidade de apoio do governo federal a qualquer Estado que necessite. Nos limites, claro, nós temos limites também. Nas nossas condições, nós estamos à disposição para auxiliar. E essa sempre foi a orientação da presidente Dilma Rousseff. Ela sempre nos orientou a trabalhar no campo da segurança pública, dentro de um espírito estritamente republicano de colaboração, respeitando a autonomia dos Estados, não intervindo em Estados, porque não temos poder para isso, mas colocando à disposição, independentemente de quem seja o governante, daquilo que nós podemos fazer. Eu já deixo. Ministro, boa noite. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu sou o André Ebalo, do Jornal Globo. Boa noite. Ministro, na verdade, eu soube esse episódio hoje aqui em Brasília, que causou certa perplexidade na véspera de um evento como esse, que será a Copa das Confederações, amanhã. Como é que o senhor avalia isso que aconteceu se o senhor não entende que, no mínimo, houve um descuido e não perceber uma mobilização daquela como vimos hoje de manhã? Veja, a liberdade de manifestação, ela é garantida. Isso nós temos que assegurar. O que nós não podemos ter nunca é a liberdade de expressão prejudicando os direitos de outros, abusando dessa liberdade que a Constituição dá. É nessa perspectiva que eu acho que as autoridades policiais devem sempre atuar. A Secretaria de Grandes Eventos, ela tem este cuidado, ou seja, nós estamos preparados para enfrentar as situações de segurança dos grandes eventos, garantindo esta possibilidade. É evidente que existem pessoas que talvez não quisessem os grandes eventos do Brasil, eu acho que seria equivocado fazê-los, embora a maioria do povo brasileiro festejou quando nós tivemos a Copa do Mundo para cá e as Olimpíadas para cá. Mas há direito das pessoas se manifestarem, desde que não incorrem abusos, desde que não criem situações que, evidentemente, prejudiquem a coletividade, prejudiquem a cidade e prejudiquem o país. É por esta razão que me parece claro que se as pessoas quiserem se manifestar relativamente a sua contrariedade aos grandes eventos, qualquer coisa, tem direito de fazê-lo, mas nunca prejudicando a imagem do país, nunca criando uma conturbação à ordem pública que não poderia ser aceitável. Então, acho que hoje, quem é brasileiro, quem ama este país, tem todo o direito de ter sua opinião crítica sobre tudo aquilo que achar que deve, mas jamais prejudicar o país, jamais prejudicar os brasileiros em relação a algo que, evidentemente, está sendo feito e que, independentemente da discordância de alguns, deve ser feito com paz, com harmonia, com tranquilidade. Se pudesse dar essa palavra também sobre o que houve no Rio ontem, o senhor faz algum... Sobre? O que houve no Rio, também as manifestações ontem no Rio, o senhor vê? Veja, é... Com comparação com São Paulo, não? São situações diferentes. Nós não tivemos no Rio a agudeza de situações que nós tivemos em São Paulo pelo que eu presenciei. Está certo? Agora, evidentemente, a premissa é a mesma. Liberdade de manifestação em relação a tarifas, em relação ao que é que seja, está garantido pela Constituição. O importante é que não existam abusos, o importante é que nós percebamos que nós não podemos passar os limites da nossa ação para não infringirmos o direito de outros. O Brasil conquistou a duras penas a democracia. E nós temos que aprender a conviver em um ambiente democrático. E conviver em um ambiente democrático significa garantir a liberdade de manifestação, garantir a liberdade de opinião, mesmo quando a manifestação e a opinião não nos agradem. Mas, por outro lado, é também saber garantir o respeito aos direitos dos outros. É saber respeitar a ordem pública, é não prejudicar a vida da sociedade, é não praticar atos de vandalismo, é não praticar atos de depredação. Da mesma forma que é também não permitir o abuso policial quando visa, evidentemente, tratar desses problemas. Boa noite, ministro. Luciano Nascimento, Agência Brasil. Queria que o senhor comentasse, o Programa Nacional de Direitos Humanos, na sua terceira versão, ele prevê que o Estado brasileiro realize ações de formação junto aos efetivos policiais, justamente para qualificar essa abordagem de direitos humanos. E aqui a gente está vendo que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem um viés extremamente repressivo, inclusive, até o início desse ano, na sua página oficial constava o golpe de 64, como estava louvando, como revolução. E eu quero saber o que o governo federal vai efetivamente fazer, se existe, dentro do Programa Nacional de Segurança e Cidadania, ou em algum outro mecanismo, alguma ação efetiva, justamente para qualificar as polícias, para que elas não tenham esse tipo de ação frente às manifestações. É muito importante que os nossos corpos policiais saibam se localizar dentro da democracia. É muito importante que saibam atuar mediante conflitos. É muito importante que saibam respeitar direitos. Mesmo quando atuam com energia, na busca de conter violência, tem que saber os seus limites, tem que saber exatamente até onde podem ir. Eu acho que tudo isso é o objetivo maior, que nós temos como missão perseguir. A Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem ministrado cursos, tem ministrado capacitações, tem feito o possível, no limite das nossas possibilidades, para que nós tenhamos policiais que compreendam a dimensão democrática e consigam distinguir a ação rigorosa de cumprimento da lei do abuso de poder. Nós temos feito o mais possível em relação a isso. Claro, eu não vou aqui tecer juízo de valor em relação a esta corporação ou aquela outra corporação. O que eu posso dizer é que o governo federal e o Ministério da Justiça se preocupam muito com isso e o mais possível nós fornecemos os cursos de capacitação, as orientações e treinamento para aqueles estados que querem receber a nossa atuação. Só detalhando um... São Paulo teve essa formação esse ano? Teve o seu conceito de detalhar? Nós temos vários cursos, posteriormente eu posso verificar os cursos que São Paulo aderiu ou que não aderiu. Eu posso, posteriormente, passar essa informação para você. Eu gostaria também que o senhor detalhasse que ações são essas para fortificar a FUNAI, uma vez que a gente percebe que o órgão tem sofrido uma série de críticas de todos os lados e a preocupação tanto dos movimentos sociais, dos indígenas, com razão. Aí eu quis que o senhor pudesse detalhar que medidas são essas. Tem previsão de aumentar a quantidade de funcionários, além da portaria que vai modificar, tentar aperfeiçoar o processo de demarcação. E um outro ponto é que, acho que era semana, acho que na terça ou na quarta-feira, o deputado Geronimo Gergen esteve aqui e falou que entregou para o senhor e também para a Advocacia-Geral da União uma proposta de dispositivo para regulamentar o artigo 231, particularmente o inciso 6, que trata de quais seriam as terras que seriam passíveis de demarcação. Eu queria que o senhor comentasse. A União vai apoiar esse projeto? Veja, em primeiro lugar, em relação à FUNAI. Nós não temos a menor dúvida, eu volto para afirmar, que a FUNAI tem que ser fortalecida. Fortalecida nos seus procedimentos de atuação e na sua estrutura orgânica. Do que diz respeito à estrutura orgânica, o Ministério da Justiça já encaminhou ao Ministério do Planejamento, inclusive, recentemente, um estudo para reestruturar a FUNAI. E é claro que esse estudo, ele parte de uma avaliação ideal, mas que tem que se aproximar do real, das nossas condições financeiras, daquilo que é possível. E esse estudo está sendo feito hoje pelo Ministério do Planejamento em diálogo permanente com o Ministério da Justiça. Então, portanto, do ponto de vista orgânico, nós temos já uma proposta que tem que ser melhorada, que tem que ser aperfeiçoada, que tem que ser adequada às nossas condições administrativas e orçamentárias. E, portanto, essa iniciativa já foi tomada pelo Ministério da Justiça. De outro lado, existe, como você bem falou, a questão do procedimento. Ou seja, se nós aperfeiçoarmos o procedimento de demarcação de terras indígenas, garantindo à FUNAI não só o seu protagonismo, mas também garantindo à FUNAI o seu papel identificado com a defesa dos direitos dos povos indígenas, de maneira a estruturar esse procedimento, definindo claramente o seu papel e assegurando uma diminuição do número de judicializações, pela ausência de dúvidas que esse procedimento gera, eu acredito que isto, indiretamente, é um magnífico fortalecimento da FUNAI. Ou seja, quando você define papéis, quando você define competências, quando você robustece o processo informativo do processo de demarcação, quando você deixa ele mais transparente, quando você permite o exercício do direito de defesa e do debate em torno dessas situações de uma maneira melhor. E quando você faz mediação do conflito, porque essa é uma das questões que nós queremos fazer na demarcação, ou seja, fazer um processo de mediação do conflito, nós não deixaremos a FUNAI tão exposta, tão sujeita a ataques, onde, muitas vezes, até quando a FUNAI, ou mesmo quando a FUNAI acerta, há quem diga que ela esteja errada. Ah, e tem mais, perdão, eu esqueci a segunda parte. O que que era? Da proposta de regulamentação do artigo 231 do Instituto Centro... O artigo 231 da Constituição Federal, que trata dos direitos indígenas, é um dispositivo constitucional que ainda exige regulamentação. Há várias propostas. Eu não posso dizer qual proposta que vai ser seguida, porque nós temos que analisar, e o governo está estudando isso. Recebi uma, de fato, do deputado na última semana, ou nessa semana, eu já perdi noção do tempo atualmente, mas eu recebi o deputado, e ela será, evidentemente, considerada como todas as outras propostas que estão em discussão hoje. Tem até fundo musical aqui agora. Você vê que nós estamos sofisticando. Boa noite, ministro. Boa noite, boa noite. Marcela, da Veja.com. O governador de São Paulo afirmou, ele saiu em defesa da ação da polícia, sob o argumento de que os manifestantes quebraram um acordo, eles afirmaram que eles não chegariam a invadir a Paulista, falaram que eles iam se manter distante da Paulista, e eles justificaram essa ação da polícia como uma forma de conter uma destruição maior, principalmente pelo fato de que a Paulista é uma região de muitos hospitais, enfim. Então, eu queria que o senhor comentasse essa fala dele. Eu não posso e não devo tecer qualquer polêmica em relação a qualquer governador. ele tem o legítimo direito de ter a sua apreciação. Eu, pessoalmente, tenho a minha, e a minha é que pelos fatos que vi, por aquilo que me chegou de informação, pelas notícias dos jornais que tive o problema de ler, houve excesso de violência na atuação da Polícia Militar de São Paulo. E a demonstração mais cabal disso foi o próprio secretário de Segurança Pública ter aberto uma apuração a respeito. coisa que não havia sido feita no dia anterior, claro. Então, evidentemente, todos nós podemos ter a nossa avaliação. Eu não sei se o governador já fez alguma apuração, se concluiu. Da nossa parte, eu acredito que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, através do secretário Grela, que é um homem oriundo do Ministério Público, uma pessoa que conheço e que tenho o máximo respeito por ele, fará uma apuração criteriosa e rigorosa. Eu tenho certeza que ele fará isso e espero que, se comprovados os fatos e se caracterizada uma violência sem justificativa, como à primeira vista parece que houve, que os responsáveis sejam punidos. Até porque, em relação a abusos policiais, nós não podemos transigir nunca. Seja para que nós tenhamos uma dimensão pedagógica em relação aos nossos corpos policiais, sobre como deve ser o comportamento de um policial nos marcos de uma democracia, nos marcos de um Estado de direito, seja porque, efetivamente, a violência, quando praticada em nome da autoridade do Estado, ela realmente não pode ser tolerada por aqueles que dirigem o Estado. Essa é a minha opinião. Confio que o Estado de São Paulo fará uma apuração rigorosa e justa para punir, para coibir abusos por parte de autoridades policiais. Nós temos agido assim em relação aos nossos corpos policiais. Eu sou até reconhecidamente um ministro que tem a caneta pesada quando se fala de processo disciplinário em relação à minha Polícia Federal e à minha Polícia Rodoviária Federal. Agora, eu faço e determino apurações rigorosas. Se ficar comprovado, uma coisa eu nunca pré-julgo. Eu vejo os fatos, as aparências. Se aparece que há uma situação de violência, vamos apurar, vamos verificar. Se não tem justificativa, eu acho que o policial que não cumpre a lei tem que ser punido, porque, ao você fazer isso, você enobrece a tua corporação, você dá mais força e mais legitimidade à atuação de um corpo policial. João, da Folha de São Paulo, João. Rapidinho, na tua opinião, o que levou a polícia a agir dessa maneira? Porque, dois dias antes, você sabe exatamente quantos dias antes, não tinha sido isso. Pela tua experiência com o ministro da Justiça, querida com a Polícia Federal, querida com a Polícia Rodoviária Federal, o que pode ser considerado na corporação com a cabeça da troca? De fato, me parece, pelas informações que tive, que na quarta-feira, nas manifestações anteriores, eu não tinha recebido nenhuma informação de abuso policial. Tanto que as minhas falas foram sempre na linha de uma crítica àqueles que se manifestavam agindo com vandalismo, com depredação. E eu acredito que tenha sido uma minoria, mas que, infelizmente, traz uma situação absolutamente indesejável. Minhas falas foram nesse sentido. Ontem eu vi outra realidade, ontem eu vi outra situação. O que determinou isso, eu acho que a própria investigação vai ter que apurar. Está certo? Uma coisa que eu aprendi com essa experiência é nunca pré-julgar e nem acreditar nas minhas impressões antes que os fatos sejam provados. Obrigado, gente. Muito obrigado. Você acompanhou a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele falou após reunião com lideranças indígenas em Brasília, entre eles, o líder Raoni Metuktiri. Raoni é da etnia Kayapó, da região de Mato Grosso, e representa os índios na defesa dos povos indígenas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho